Programa do IK, oferecimento Casa dos Estofados, AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. E aqui estamos na Casa dos Estofados, está começando mais um programa do IK, AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. Fisio Vida, Estúdio D, Fisioterapia Pilates, é na Júlio de Castilho 672. Neste programa, Patrick Dimon, cantor grego, esteve em Santa Cruz do Sul, fez três apresentações, vamos mostrar as três aqui no nosso programa. Neste que você já está assistindo, vamos mostrar Patrick Dimon, cantando, encantando, empolgando, lá na festa de aniversário do nosso amigo Sérgio Reis. Alô Sérgio, Eliana, Guil, aquele abraço. Vamos mostrar em seguida como foi essa grande festa com esse show de Patrick Dimon, que veio a Santa Cruz do Sul pelas mãos do produtor cultural Eronizim. Compartilhe, dê seu like e se inscreva no programa do IK no YouTube. Vamos lá então, Patrick Dimon, na festa de aniversário de Sérgio Reis. Nessa noite tão especial aqui, onde se reunem os amigos com aniversário de Sérgio Reis. E com certeza, esse evento é um evento temático, um evento que vai ficar na história de Santa Cruz do Sul. Principalmente pela presença de todos vocês aqui, que realmente dão um significado especial para essa festa aqui. E é claro que na abertura desse evento aqui, saudando o Sérgio e a Eliana, os filhos do Sérgio que estão aqui, os amigos todos que foram escolhidos adentro de uma festa que vem sendo planejada há mais de um ano, com certeza, né? E é uma festa cheia, o Corneano. Uma festa cheia, ela merece ser comemorada. E o Sérgio tem esse dom de comemorar, de se sentir alegre, de realmente fazer alegria nos amigos e da família, sempre nas datas comemorativas. Jamais ele deixou de fazer festa. E quando ele faz a festa, a gente sabe que é uma festa que realmente tem um know-how, uma festa poderosa, uma festa de gente grande. Então, nesse momento, na abertura da festa, dando aí um sinal de reverência para o Sérgio Reis e da nossa gratidão por nós termos ele no nosso relacionamento, como nosso amigo, como nosso parceiro de longa data, saudando todas as pessoas que estão aqui, as autoridades, os amigos, as pessoas maravilhosas. Vamos cantar um parabéns a você, para o Sérgio Reis, que vai dar o dom inicial nessa festa aí, né gente? Todo mundo quer! Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, Muitas felicidades, muitos anos de vida. 70! 70! 70! Saúde para você e para as pessoas agora, comemorando o início do Jornal da Mata da República. Com certeza, temos o destino que a palavra é que se tem prazer em sair. Amém, gente! E a festa está bem revolucionando, esse é o toque inicial aí. E a gente vai receber então, o que é um presente do Sérgio para todos nós aqui, a presença então desse cantor famoso, que vem aqui fazer o tom da festa de aniversário do Sérgio Reis, nosso querido, batem que de bom, que chega sobre o aplauso de todos vocês. E aí, vamos lá! 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 Santa Cruz! E aí, vamos lá! Boa noite! Boa noite a todos! Boa noite! 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 entra no iate que tinha que tirar os sapatos entra com pantuflas o descalzo, por quê? o tapete fundado até o joelho, tapete as basaletas as torneras macizas de ouro algo que vocês não imaginam, o luxo desse iate de Cristina hoje virou sua parte o governo grego não conseguiu segurar esse iate onde todos os dias Winston Churchill Elizabeth Taylor Richard Burton, Aline Delon Claudia Cardinale Ulster Aindelus, John Paul Mendoza, eram todos os convidados eu cantava pra essas pessoas e hoje escuto vocês todas as lindas, valeu, vamos lá vamos habilitar o garçom, bem vamos habilitar o momento mais importante se brinca um pouco vamos habilitar vamos habilitar com a taça na mão todo mundo na taça todo mundo na taça na mão café e brincavim por favor com o que a taça que já é vivido trato recordi Celeste a frio Amém. 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 Programa do Icky aqui no nosso canal no YouTube. Olha que beleza, não é? Patrícia de Monte Santa Cruz do Sul. Vamos mostrar um outro programa próximo, Patrick Dimon lá no Soderotel, Happy Hour, também foi muito bacana. Vocês vão gostar demais dessa matéria que nós já estamos preparando para mostrar aqui no nosso canal no YouTube. Gramado, seus pés de na pousada Florença. Alô, pessoal de Pinheirau, nosso amigo Jair aí na paragem, aí no Armazém 287, Cafe House Sinibu, Fernando Rênica, a Silvana, aquele abração para a Silvana, está se recuperando aí, tudo bem, uma cirurgia. Aquele abraço ao pessoal de Sinibu, também de Rio Pardinho. Logo, logo vamos mostrar aqui no nosso canal no YouTube, no nosso programa, o Mercado das Pulgas que aconteceu em Rio Pardinho. Era isso então, fique ligado, dê seu like, compartilhe e se inscreva. Carlos Estofares aqui na rua Venan Soares, no centro de Santa Cruz do Sul, esperando a sua visita. E você fica esperando aí, bem tranquilo, o próximo programa mais Patrick Dimon cantando em Santa Cruz do Sul. É isso, gente, até o próximo encontro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.